Nesse episódio você vai conhecer um pouco da incrível história de vida de José Pedro de Freitas, o Zé Rigó, o maior curador do Brasil e um dos maiores curandeiros do mundo. De épocas em épocas nascem paranormais que conseguem acessar grande parte do seu potencial genético. E o impacto de suas ações mexe profundamente com sua comunidade, com a sociedade. São os mutantes? São os híbridos? São exemplos para que não esqueçamos que a raça humana pode ir muito mais além. Que não devemos aceitar os grilhões da intolerância, do preconceito, do medo e do subjugo. Obrigado, Zé Rigó. Sua humildade destruiu castelos. Seu amor ao próximo honrou o legado de Jesus Cristo. Obrigado, Sidney, por essa entrevista que demonstra o grande amor por seu pai. Olá, pessoal. Estamos em Congonhas, Minas Gerais, para render homenagem a Zé Rigó. Para mim, um paranormal que cumpriu muito bem a sua missão, se dedicou. Mas não sou eu que vou falar sobre a vida do homem e a vida do paranormal. É o seu filho, Sidney, que vai contar a história. E o interessante é que ele vai começar a contar a história do vô, do pai jovem, do pai recém-casado. Para que vocês conheçam a sequência de postura que esse homem, o Zé Rigó teve. Muito obrigada por nos receber e fique à vontade para falar sobre essas pessoas especiais. Boa tarde para todos. Eu gostaria de começar a história narrando um pouco a história do meu avô. Meu avô vem de uma família rica, fazendeiros. E meu avô ainda era menor de idade, quando o seu pai morreu. E, sendo sua mãe analfabeta, não sabia nem assinar, então ele teve que tomar uma outra atitude, inteligentemente, porque a justiça ia nomear o tutor para tomar conta de todo o patrimônio da família. Então ele buscou num colégio interno, com a permissão dos pais da moça, Maria André, que era a prima dele, para casar e emancipar. E assim ele fez. Ele casou com a Maria André, que é sua prima, ainda meninos ainda, jovens, e foi morar na fazenda do Faria. Lá eram três fazendas juntas, uma perto da outra. Fazenda do Faria, fazenda da Canela, fazenda do Engenho. Eram três fazendas juntas. E foram os imóveis que tinha também, na região e em outras regiões. Ele inteligentemente casou, só que, passado o tempo, a minha avó engravidou, o primeiro filho. E minha tia, a tia Delfina, que era irmã do meu avô, ela me contou essa história. E quando a minha avó estava sentindo as dores do parto, meu avô montou um cavalo, colocou o arreio nele, montou o cavalo e sumiu. Deu pânico? Ele ficou com medo. Com medo? Quando começou a sentir as dores, sumiu. Relata que três dias depois ele voltou. E ele contou o seguinte, rindo, que ele olhou para a fazenda, olhou para a casa da fazenda, a sede da fazenda. Viu que não tinha nem um urubu voando de volta, é porque estava tudo bem. E a fumaça saindo da chaminé, que era fogão a lenha na época. Aí ele desceu, aí quando ele chegou, a minha avó falou assim, ô Tunico, vem conhecer seu filho. O menino já tinha nascido e ela sozinha, ela entrou no trabalho de parto, teve uma criança, que é meu pai, primeiro filho, primogênito de dez filhos. Ela cortou o umbigo direitinho. É uma questão aqui de mãe, uma coisa interessante, intuição. E naquela época tinha muitas parteiras, mas ele nem se preocupou em buscar uma parteira, ela teve o primeiro filho sozinha. Meu pai nasceu naquele meio ali, meu avô era uma pessoa muito séria, muito séria, muito correto, mas porém muito seguro com as coisas. Ele andava com um bornalzinho do lado, se ele comesse uma banana, ele não jogava a casca de banana fora. Ele punha no bornal para jogar para os porcos comerem. Ele não jogava nada fora. Se ele visse uma arruelinha no chão, ou um parafuso, ele pegava aquilo, ele tinha esse cachinho, ele jogava aquilo ali. Isso podia servir para ele algum dia. Ele sempre foi assim, muito ligado às coisas materiais. E meu pai não. Meu pai era uma pessoa totalmente diferente dele, desde menino. Meu pai com seis anos de idade, seis para sete anos, ele começou a ouvir vozes. Perturbavam ele muito. E ele sempre batia no quarto do meu avô, do meu avô, à noite, porque ele tinha medo de dormir. Aí minha avó, por dia, ele tinha que dormir junto com eles. Já com nove anos de idade, as vozes foram intensificando. Aquelas vozes foram intensificando. Mas aquilo perturbava ele por um momento. Mas a vida dele como ser humano era uma coisa que diferenciava ele muito. Porque ele tinha, fazendo meu avô, ele tinha lá o moinho d'água, onde ele, ao colher o milho, ele fazia o fubá para vender nos armazéns da região. Ele tinha o queijo, que ele fazia, e o leite que ele vendia. E fora outros produtos que ele tinha, que era abóbora, plantação de abóbora, aquelas coisas todas. E as pessoas humildes, que não tinham o que comer, moravam naquela região próxima da fazenda, muitas vezes entravam furtivamente para roubar o meu avô. E meu avô não permitia isso de forma boa. Ele até açoitava as pessoas, ele açoitava. Ele andava com o chicote na mão. Mas meu pai não. O meu pai, diferentemente dele, ele ajudava essas pessoas a roubar o próprio pai. Ele ajudava essas pessoas a retirar da fazenda um meio de subsistência dessas pessoas. Eu ajudava a roubar o fubá, abóbora, até leia. Essas pessoas iam lá na fazenda para pegar, para roubar meu avô. Meu pai ajudava a levantar a cerca para as pessoas passarem com o facho de leia. E meu pai tinha nas costas até marcas de chicote, de surras que meu avô dava nele. Ele levou uma surra uma vez que a tia Delfina me contava que ele precisou colocar salmoura nas costas. E tantas feridas que tinha nas costas dele. Um dos castigos que meu pai recebeu, que é muito interessante, que eu acho, nessa parte, foi que meu avô colocou ele para debulhar um carro de boi de milho, no paiol. O paiol era um paiol antigo, grande, e que no meio do paiol tinha uma madeira de sustentação, era uma madeira grossa assim, segundo o relato, e tinha um buraco meio oco, assim. Meu pai, debulhando um milho no meio desse milharal, ele achou um crucifixo. Ele olhou o crucifixo, ele achou estranho o crucifixo, era um crucifixo meio escuro, e pegou o crucifixo e jogou dentro desse buraco dessa madeira. E ficou lá muito tempo. Que história bonita, né? Muita pouca gente não sabe dessa história. Não sabe. Uma coisa interessante nessa parte do crucifixo, é que ele, passados os anos, ele já rapaz, já moço, ele foi numa festa da igreja, inauguração de uma igreja no Pires. Essa igreja fica próxima das fazendas, e as pessoas chegavam em cima da carroceria de caminhão. E meu pai foi no terno de linha branca, chapéu, e segundo minha mãe relata, ele estava muito bonito. Ele estava muito bonito. Está gravando, né? Já está. Aí ele chegou, ele olhou para ela e ela olhou para ele. Os dois se apaixonaram. Aí começaram a namorar. Mas era um namoro escondido. Naquela época, para namorar, tinha que ter permissão dos pais, aquela coisa toda. Tanto o pai do rapaz, como o pai da moça, aquela coisa assim. Meu pai não se preocupou com isso. Ele queria namorar minha mãe, o pai chorou com ela, até que chegou o momento em que ele quis casar. Então ele chegou para os pais dele, chamou o pai e a mãe, e falou assim, eu estou namorando uma moça, ela é prima, e eu vou casar com ela. Aí meu avô perguntou quem era a moça. Ele falou assim, ela trabalha na alfaiataria, ela ajudou de alfaiate. É a Lete, ele chamava minha mãe de Lete. O nome dela era a Lete. Mas ele sempre chamou ela de Lete. Aí meu avô falou assim, você não vai casar com ela, não? Ela é pobre. Você não pode casar com ela. Eu vou casar com ela, não caso com outra moça. Não, você vai casar com a moça, porque eu já não vi para você casar. Filho de um amigo meu, de um fazendeiro. Eu disse, não, eu vou casar com a Lete. Ele enfrentou meu avô desde pequeno, tanto para ajudar as pessoas humildes, como até no sentimento dele. Então meu avô falou assim, você pode até casar com ela, mas você vai ser deserdado. Você não vai receber nada meu, e ninguém vai no seu casamento. E assim foi. Marcou-se a data do casamento. Ele casou no dia 18 de outubro, na igreja do bom Jesus. Era final de jubileu. Ainda tinha várias barracas botadas, né? O jubileu acaba dia 14, mas eles ficam ainda uns 10, 15 dias ainda na cidade. É um comércio, né? Aí, minha mãe subiu a ladeira da igreja do bom Jesus, todinha a pé, com meu avô, do lado, meu avô, pai dela, o Joaquim Leôncio, e a Maria Catarina, que é a mãe dela. Os irmãos dados com ela. Ela vestida de oito, e os irmãos dela atrás. E foi muito lindo. Segundo as informações, foi um dos Estados Unidos mais lindo que teve. Porque à medida que ela ia andando, subindo a ladeira, os barraqueiros que tinham ali, batiam palmas, sabe? Festejavam, né? E desejando a eles, a elas, muitas felicidades. Casou. Ninguém da família podia ir. Minha avó, minha avó não pôde ir. As irmãs do meu pai não puderam ir. Os irmãos que foram, foram escondidos. Foram dois. Então, o Tivota e o Tivota. E fugiram da fazenda, escondidos, e foram ao casamento. Com a roupa que eles estavam. E, naquela época, a pessoa tinha um... Era um sapato por ano. Era uma calça por ano. E uma camisa por ano. Era assim. Eu mesmo, desde pequeno, era assim também. Meu pai dava um sapato pra gente por ano. E uma camisa. Uma calça por ano. Era um costume, né? Eu lembro que o meu pai passou tanto aperto, né? E minha mãe mantendo a casa, porque ela era ajudante de alfaiate, né? Até que ele começou a trabalhar na mineração. E nessa mineração, ele começou a ver uma situação. Ele se deparou com uma situação dos colegas dele na hora do almoço. Todo mundo pegava uma marmita, esquentava a marmita, né? E só tinha um que pegava aquela marmita dele, pesada, fingia que esquentava ali. E saía sempre. Não ficava perto dos outros pra alimentar. E sempre saía pra comer a marmita dele. Meu pai pegou, achou aquilo estranho. E foi até aquela pessoa. Chegou lá, né? Aquela pessoa tinha pedras dentro da marmita. Não tinha nada pra comer. Então, era uma situação que ele deparou. E ele começou a pesquisar sobre empresas, né? Ele era muito inteligente, uma pessoa muito ativa. E tinha um sentido de liderança muito forte, né? Ele tinha um olhar muito expressivo. E ele começou a conversar com alguns colegas de serviço. E começaram a montar uma ideia de montar um sindicato. Criar um sindicato. Aí, nessa ideia de criar o sindicato, é que ele conheceu um senador da República, chamado Lúcio Bittencourt. Começou a ajudá-lo a criar esse sindicato. Então, ele e mais um grupo de amigos, né? Fizia Coelho. E tem mais uns dois aí. Ele foi um mineiro bem no nome dos dois. E o Nalfrido, né? Que foi até culpado dele. E mais alguns outros fundaram o sindicato Metabase de Congonhas. Então, o sindicato que tem hoje, que representa os funcionários da administração de Congonhas, o sindicato Metabase, foi uma criação do meu pai e seus amigos. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, essa vida pessoal dele, foi quando ele... Ele foi convidado para ir no comício em Belo Horizonte, do PTB. O Lúcio Bittencourt era senador pelo PTB. E o Lúcio Bittencourt chamou meu pai para ir com ele e ficar num hotel com ele. Num hotel financiar em Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Perno, perto da rodoviária. Hoje a rodoviária é ali, mas a rodoviária não era ali. À noite, após o comício, o Lúcio Bittencourt começou a passar mal. Dores abdominais terríveis, transpirando com febre alta, sentindo muitas dores, e de repente, o Lúcio Bittencourt, relato dele, do Lúcio Bittencourt, que meu pai chegou falando para ele uma linguagem estranha, pegou uma faquinha que estava em cima da mesa, que era uma faquinha da serrinha de pão, colocou ele, deitou ele em cima da cama, abriu a camisa dele e abriu a barriga dele. E ele ficou sem ação, falando uma língua estranha. Era o alemão. Abriu a barriga dele, ele tinha úlcera supurada. Estancou aquela hemorragia, tirou a parte doente do que tinha, fechou com a mão assim, nessas cirurgias grandes, é interessante que ele usava os dedos assim, fechava os olhos e fazia assim. Mas ficava cicatriz. E a pessoa tinha que ficar três dias de repouso. Foi a primeira reportagem que saiu sobre uma cura do Zé Rigoni. O senador Lúcio Bittencourt diz que foi operado por um atrito de Congonha, Zé Rigoni, que salvou a vida dele. Ele tinha já, comprovadamente, uma úlcera. E ele não tratava dessa úlcera de lei. Mas não tinha sido a primeira. Essa foi a segunda cura dele. Que a primeira cura que ele fez, que ele ficou famoso aqui na cidade, é um mendigo que tinha aqui na cidade que era paralítico. Ele dormia na porta da igreja, da igreja da Matriz de Congonhas. E meu pai morava perto dessa igreja da Matriz. Era por volta de dez horas da noite, onze horas da noite, todo mundo já estava dormindo na cidade, sete horas da noite, todo mundo já estava deitado, deitando, naquela época. ele acorda com a vossa. Ele vestia a roupa e ia até do lado da igreja. Ele lembra até a vossa falar com ele. Depois ele não lembra mais nada do que aconteceu. O relato desse mendigo, esse mendigo começou a relatar no dia seguinte, que o Zé Rigoni tinha curado ele. e meu pai falou assim, esse cara está louco. Eu não enxerguei perto desse homem, só que ele não lembrava. Ele chegou perto dele, falando uma língua estranha, passou a mão na perna dele, massageando a perna dele, e deu uma ordem para ele levantar e andar. Segundo o mendigo, ele passava a mão nas pernas dele, paralítica, atrofiada, e falando algumas coisas, como se fosse uma oração. Nesse período, eu já estava com o crucifixo. Esse crucifixo, ele buscou, uma noite com o Dr. Fritz, uma noite antes, o Dr. Fritz falou com ele, vai lá na fazenda e pega aquele crucifixo. A vossa, a vossa já vinha falando com ele, há uma semana já, para ele ir lá buscar esse crucifixo. Ele tinha medo. até que no meu dia, na fazenda, ele foi lá e pegou o crucifixo. Foi lá visitar a mãe dele, meu pai conversava com ele, ele chegou lá e pegou esse crucifixo. Pegou esse crucifixo. E veio com ele. E segundo o relato mendigo, ele pegou esse crucifixo, colocou o crucifixo na testa dele, e falou com ele que Jesus ia curá-lo. Massageou a perna dele, e mandou ele sair caminhando. E eles saíram caminhando. E no dia seguinte, a cidade toda, foi uma cidade de Jecoi, quatro mil, cinco mil habitantes, tinha uma doença. Eu nunca conhecia todo mundo. E começou a juntar doentes na porta da casa lá do meu pai. E meu pai, esse povo está ficando doido, não tem ninguém, não sei fazer isso não, gente, pelo amor de Deus. Era uma coisa que ele falava. Mas o doutor Fritz começou a insistir com ele. Ele não conhecia nada de doutrina espírita. Ele era de uma família, todos católicos. Os padres, quando vinham, os redatoristas, não saíam da fazenda do meu pai. Cada fazenda do meu avô. Tinha um dos irmãos que estudava para ser padre. Estudava no seminário. João Juarez. Então, os padres tinham essa coisa com a família, né? E ele começou até a escrever alguns cartazes e colocar na casa dele. Espiritismo é coisa dos demônios. É que eu não curo ninguém. Porque alguns espíritos começaram a falar se ele está recebendo um espírito para ajudar. E tinha um espírito em comuns. Um espírito em comuns. O Sr. Randino. O Sr. Randino era o único espírito que tinha aqui. Ele fazia um culto no lar com a família dele. E o Sr. Randino, conhecendo a situação, chegou para o meu pai um dia e falou o Sr. Zé, eu preciso conversar com você a respeito do que está acontecendo com você. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu sei. E ele tinha uma divindade que ele enxergava, o Dr. Fritz. Ele falou, tem um médico alemão que está querendo trabalhar com você. Você vai ser um instrumento dele. Começou até a conversar com o meu pai, orientar meu pai, aquela coisa toda. e deu alguns livros para ele ler das obras básicas de Kardec. Mas meu pai não aceitava aquilo de jeito nenhum. Não aceitava por causa da convicção dele religiosa, que ele era católica, a família toda católica, né? Foi? Um cafezinho. Muito obrigado. Obrigada, Amadinho. Obrigada, obrigada. Obrigado, Ed. E aí... Essa parte até é interessante porque o... O Sr. Randinho é que começou a abrir essa visão dele, essa visão do que estava acontecendo com ele. Ele não tinha esses conhecimentos. Ele começou a estudar, mas ele não aceitava de jeito nenhum. Ele teve uma luta... Ele travou uma luta muito forte com ele mesmo. Foi um período de muito sofrimento para ele. E que minha mãe ajudou muito. Minha mãe era católica, daquelas católicas, de pegar terço toda noite e rezar. Você entendeu? A vida inteira que eu lembro da minha mãe foi com o peço na mão. Mesmo quando meu pai atingiu aquela fama, né? O mundo todo, falava dizer igual, a minha mãe nunca deixou de ser católica. Ela sempre foi católica. Meus irmãos todos são católicos. O único espírita sou eu. Sabe por que eu me tornei espírita? Eu fui o único filho doente do... Eu era muito doente. Além de ter uma asa muito forte, asmática, eu tinha dificuldade enorme para respirar. E eu tinha um caroço muito grande no braço. Muito bom no braço. Os médicos achavam que eu não ia viver muito. Eu era muito magro. Magro, magro, magro. Meu apelido era magrelo. Eu era muito feio. Eu era feio. Que mudança, hein? Você entendeu? E um caroço enorme no braço, eu ficava escondendo desse caroço. E eu sempre via, quando eu chegava lá no centro, meus irmãos não gostavam de brincar comigo. Porque as brincadeiras que tinham naquela época era brincadeira de pique-esconde. E onde eu escondia, eles me achavam porque eu chiava. O meu chiava... Eu tinha dificuldade para respirar. Saiu uma reportagem uma vez, Moacir Jorge, que veio para desmistificar o caso Zé Ariguá. E ele colocou na primeira página do jornal. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ariguá diz que cura, mas não cura seu próprio filho. Mas toda vez que eu ia lá no Dr. Fritz, ele ia me tirar aquele caroço. Eu ia tirar centenas por dia, né? Ele atendia na faixa de 200, a mil pessoas por dia. E a cirurgia dele era no minuto. Era muito rápido as cirurgias que ele fazia. E eu sempre ia lá para o meu operário e falava assim, não está na hora, piquitito de Errigor. Me chamava de piquitito de Errigor. Aí um dia eu estava jogando, eu brincando com bolinha de gude, o secretário Preto, eu trabalhava com ele. Preto era o que? Traduzia a 60, porque ninguém entendia a letra do Dr. Fritz. Só ele. Aí o Preto chegou e falou assim, o Dr. Fritz, o careca, ele te chamou lá para te operar. Aí eu saí igual louco, né? Feliz da vida. Que eu ia tirar aquele caroço. A minha prima ainda falou comigo, vai doer, hein? Vai doer. Nada eu vi, eu já vi ele tirar de um monte de jeito, nunca vi ninguém chorar. E saí e corri lá para o centro, o Espírito. Cheguei lá, já fui pôr no braço assim para ele. Aí ele tirou o curso fixo do bolso, colocou na testa, na minha testa, e deu três tapas na testa assim, e mandou o Preto segurar meu braço assim. E perguntou para o povo que estava sentado lá, é um salão enorme, com o pessoal todos ali sentados, perguntou quem tinha o canivete. Aí o senhor tirou o canivete, aquele canivete que aperta assim, todo sujo de suco de laranja, ele pegou e limpou assim na minha, e começou a cortar, só que não cortava, o canivete estava cego, ele pegou e fincou o canivete. Eu senti uma dormeça, um formigamento na mão, e meu braço ficou pesado, eu não sentia mais o meu braço. Eu não sentia o braço. Ele espetou assim, aqui o cara, se tu for com a mão assim, cortou menos de um minuto, e mandou o Preto fazer curativo. E uma coisa interessante, todas as cirurgias dele, quando começava a sair sangue, ele pegava o crucifixo e falava assim, Jesus, não quero sangue, Jesus. Aí aquela coisa ficava branca, parava de sair sangue. Podia ser na cabeça, podia ser na barriga, podia ser nas costas, onde for. Eu vi tantas cirurgias que ele fez, que eu me lembro de uma, que eu era menino, ele, uma senhora muito gorda, e ela estava com mioma, mioma enorme. Ele deitou ela em cima de uma porta, que tinha solta, porque ela era um piso de cimento, colocou ela no recíproco, colocou um lençol, e a tia do filho da menina, que era a tia dele, segurando a cabeça da mulher assim, e eu fiquei olhando pelo buraquinho assim, ela era menino. Sim, curiosidade. Ele começou a abrir a barriga da mulher, eu via que esse trem branco, assim, era banha, tão gorda que a mulher era. ele enfiou a mão dentro da barriga dela, tirou aquele trem grande, aquele troço enorme assim, tirou, pôs do lado, ele sem camisa, porque quando ele ia fazer essas cirurgias pesadas, ele transpirava muito. Então, ele pegou, com a mão assim, com os olhos fechados, pegava aquilo assim, e de repente começava a se prender, saia um líquido esverdeado. E jogava ali. Depois começava a fechar com a mão assim. Era uma coisa espantosa. As pessoas que vinham aqui, não acreditavam. Era uma coisa, se fosse hoje, com o celular que tem, com essas coisas todas, estava sendo colocado, de uma forma, divulgado de uma forma, que ia estarrecer o mundo, o mundo todo. Mas poucas pessoas tinham uma máquina de retrato, poucas pessoas tinham uma máquina de filmar. Foram poucos que filmaram. Um amigo nosso, chamado David Shamschein, americano, que é até produtor de cinema, e se tornou um grande amigo meu, ele casou com uma brasileira. Morava no Rio. Ele até produziu alguns filmes aqui no Brasil. Lua de Cristal, da Xuxa, né? Ah, sim. E vários outros filmes da Xuxa, ele produziu os filmes dela. E ele vinha muito aqui em casa, a gente conversava muito, ele se interessou muito sobre o meu pai. Ele fez uma pesquisa durante dez anos sobre o meu pai. Até que ele teve que ir embora para os Estados Unidos. ele tinha uma vontade enorme de fazer um filme sobre o meu pai. Mas no Brasil as coisas eram muito difíceis. Sempre foram muito difíceis. Aí ele foi embora para os Estados Unidos e ele me liga um dia que precisava conversar comigo. Aí ele falou comigo que todas as vezes que ele tentava realizar o filme do meu pai, na captação de recursos, tinha alguma coisa que ia lá e atrapalhava. Aí ele descobriu que a sócia dele era evangélica. Infelizmente, ela mesmo arrumava um jeito de atrapalhar para o filme sair. E ele descobriu isso. E por causa disso ele acabou com a sociedade com ela. Mas o meu pai, voltando à história do meu pai na vida, depois dessa cirurgia que ele me fez, eu fiquei assim meio chocado, porque eu tinha medo até de injeção. E a asma, ele me receitou, ele me deu uma receita, mais de 100 ampolas de injeção. E o espírita que esteve aqui na época falou assim, esse menino do Arinló, ele não vai ficar curado, vai melhorar a asma dele. Mas a asma dele era uma necessidade para o espírito. Porque nós sabemos que a doença, em alguns casos, era para a melhoria do espírito, é o remédio do espírito. Pelos malos que a gente cometeu lá em outras vidas, a gente vem nessa vida com alguns karmas, com algumas dificuldades. E eu vim com essa dificuldade de respirar. Mas eu melhorei muito. As injeções que ele me deu, eu não tive aquelas crises de balão de oxigênio, mais. De vez em quando eu só chamava. Opa, tem alguma coisa errada, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo de errado. porque... É uma alerta. É uma alerta. É um chakra que me bota em óleo. É o chakra que me chama a atenção. É uma necessidade. Então, o meu pai, para entender essa parte espiritual, se não fosse o senhor andino, ele não ia entender. Eu me lembro, ainda pequeno, meu pai frequentando a igreja, e já meu pai já com fama, a fama já crescendo, e o padre apontando para ele dentro da igreja, ele fala assim, esse charlatão, esse feiticeiro, e minha mãe ali do lado dele, e a gente. E eu ali, a minha mãe ali com o terço na mão, rezando, e meu pai, lágrimas correndo, cabeça baixa, lágrimas correndo. Até que um dia ele chegou e falou assim, Alete, eu não vou mais na igreja, Alete. Para o padre ficar fazendo isso comigo, toda vez que eu vou lá, eu não vou mais. E era o padre Leonardo, o padre Leonardo. Teve uma vez, véspera de jubileu, que o padre estava montando uma barraca em frente ao Iapeteque Instituto. É o SUS hoje, é a Previdência hoje. Na época, era Iapeteque, meu pai era funcionário público. Ele estava montando a barraca num calor tremendo de batida, sozinho lá, montando a barraca na rua. Era aquela barraca que colocava várias casinhas numeradas e soltava um coelhinho aqui para o coelhinho entrar dentro da casa e as pessoas faziam apostas. E aí, o padre ficava com 50% das apostas e quem ganhasse ganhava os outros 50%. As pessoas faziam as apostas ali. aí, o padre montando a barraca, a barraca cai em cima do padre. E quem vai lá ajudar o padre, que estava lá sempre acusando ele? Meu pai. Meu pai foi lá, ajudou ele a montar a barraca e ele falou um ar com o meu pai. Até que um dia o padre se sentiu assim, na obrigação de agradecer, ele andava com uma bengala esse padre e ele foi entrando para dentro de casa. Oi de casa, oi de casa. Ele chegou e estava cheio de gente e o doutor Fritz lá atendendo. E no momento em que o doutor Fritz estava com a faca dentro do olho da pessoa tirando o olho da pessoa para fora. Ele enfiava a faca assim, puxava o olho da pessoa todo para fora. Na hora que ele viu aquilo, o doutor Fritz deu um sorriso para ele e ele assustou. O padre viu aquilo e assustou. Eu volto a outra hora, eu volto a outra hora. Ele queria ir lá e agradecer ao meu pai por ter ajudado. A partir desses dias o padre nunca mais falou mal do meu pai na igreja. Minha mãe estava grávida. Minha mãe estava grávida. Quando o padre fazendo campanha para construir o Cine Leão, o cinema que tem com o Mães, chama-se Cine Leão em homenagem ao padre. E começou esse trabalho social para construir esse cinema. E era uma obra grande. E a maior parte do dinheiro que foi para essas obras, as pessoas que faziam o rifo, iam lá no centro pedir autorização do meu pai para pedir as pessoas de ajuda. E meu pai pediu gente, vamos ajudar o padre. Só que não pode falar com o padre que foi daqui, senão ele não vai aceitar esse dinheiro. Não precisa falar com ele que foi daqui, não. aí o dinheiro ia para o padre fazer essa obra. Depois que o padre viu aquela intervenção do doutor Fritz, puxando o olho da pessoa para fora, ele ia operar uma catarata da pessoa, ele puxava o olho da pessoa para fora, depois pegava tesourinho e começava a cortar, puxava aquela película branca e fechava, não saía sangue, não saía nada. Era uma cirurgia rápida que ele fazia. Tanto é que no julgamento do meu pai, ele foi processado por exercício, ele foi, foram três liberos contra ele. charlatanismo, curandeirismo e exercício legal da medicina. 1958. Isso. aqui está a história. Então, ele foi condenado. Só que o Juscelino tinha uma filha, Juscelino Kubitschek, era governador de Minas aqui, que tinha sido curada pelo doutor Fritz. E ele médico, o Juscelino não era médico. Ela foi curada pelo doutor Fritz. Ele foi condenado no dia, no dia seguinte o Juscelino deu o adulto para ele. o presidente pode dar o adulto para o ano. Deu o adulto para ele. Aí, quando ele foi processado da segunda vez, em 1963, tem aí o julgamento daquilo. Isso aí é parte do julgamento, né? Esse aí foi o primeiro julgamento que você está mostrando. Aqui é ele trabalhando no Iapetec. Funcionário para o Corpo. Mas acontece, eu mostro depois. Depois tu mostra. Aqui também é... Mas é só para terminar essa parte aí do padre. O padre Leonardo, depois que ele viu essa cena do doutor Fritz puxando a coisa, ele ficou tão espantado que ele começou a comentar com algumas pessoas que ele podia ter feito o que ele tinha feito com o Zé Ligó, com o Coriguá. Porque o que ele tinha visto era uma coisa que tinha que ter a mão de Deus. Não podia ser feito o que ele viu sem intervenção divina. Porque a pessoa em pé, um semblante sorrindo, com a faca no olho, o olho sendo puxado para fora. A gente não aguenta um cisco no olho, o olho... A foto que o senhor estava procurando... Essa foto aqui, esse aqui já é o segundo julgamento. Esse julgamento aqui, por incrível que pareça, o juiz, doutor Márcio Listeu Monteiro de Barros, que depois foi meu professor, por um tempo ele substituindo o outro professor, eu fui, formei em direito, pela Federal de Belo Horizonte, Universidade Federal, e formei também Ciências Econômicas pela Católica. Eu tenho quatro com o Superior. Mas, quais são os outros? Administração de Empresas, Economia e Ciências Contábeis. E bacharel em Direito. Mas eu trabalhei mais como administrador de Empresas na Sominas, junto com o Marcos Barato. Mas, é uma coisa interessante do meu pai nessa época, é que o padre, ele começou a falar essas coisas que o que ele tinha visto tinha que ter intervenção divina. E, neste movimento que ele estava fazendo na região toda, visitando as cidades, pedindo dinheiro para ajudar na obra dele, na construção de cinema, e também no hospital de Congonhas, ele também trabalhava para construir o hospital em Congonhas. Então, numa das viagens que ele foi fazer, ele morreu dentro do avião. o padre. E foi justamente quando minha mãe estava para dar luz. Aí nasceu meu irmão. E meu pai, em homenagem ao padre, que o perseguiu a vida toda, deu o nome do meu irmão, Gileonardo. Em homenagem ao padre. E depois tornou um amigo dele. E todos os padres que viam o trabalho dele, que chegaram e viram, ficavam encantados. Mas aqueles que nem chegavam perto, marretavam, marretavam ele. Assim eram os jornalistas. Quantos e quantos jornalistas vieram aqui para desmascarar, para desmistificar. Mas depois deparavam com o trabalho, com as cirurgias, eles passavam a defender. Tem um caso que eu vou contar aqui, que é a associação médica que processou meu pai. Através desse... do médico que está aí depondo. Pois é, o médico que montou o processo contra meu pai. E a associação médica precisava provar que ele era charlatão. Então, de que forma ia provar que ele era charlatão? Precisava contratar alguém que não tinha problema nenhum de saúde. Eles iam fazer um check-up e juntou a Associação Médica de Minas com a Associação Médica do Rio de Janeiro. Veja a continuação dessa reveladora entrevista.